O Grêmio volta às atividades a partir desta manhã de segunda-feira. Com 26 atletas, após perder o principal jogador de 2023, o Tricolor ainda busca uma reposição para o centroavante Soares e confirmou a contratação de dois reforços no período, o meio atacante Soteudo e o volante Dodi. Carbajo e Ronald serão ausências na rotina de exames. O venezuelano chegou durante o fim de semana a Porto Alegre. Já realizou a primeira parte dos exames referentes à contratação. Dodi também está entre os jogadores que se reapresentaram. O grupo está concentrado esta noite de domingo no Hotel De Ville. O volante Felipe Carbajo será ausência. O Uruguai foi liberado para se apresentar no dia 10 em razão da cirurgia realizada ainda em dezembro. Para sanar as dores no pubis. O Ronald também não estará com o grupo. O jovem se apresenta nesta segunda-feira para começar a preparação com a seleção pré-olímpica. O Tricolor está longe de ter o elenco fechado para a temporada. Aliás, a principal lacula no elenco segue aberta. O substituto de Soares. O Grêmio tinha negociação com o Funes Mori, mas o jogador acabou fechando com o Pumas, do México. O camaronesa Abubacar também é alvo para a reposição, enquanto o clube ainda procura por mais opções no mercado. As avaliações e atividades físicas começam na terça-feira. A solenidade de abertura da pré-temporada ocorre na tarde desta terça, na Arena, com a presença da imprensa e manifestação dos dirigentes. Obrigado. 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 Obrigado.